Já vai iniciar a prova de ginásio da Rússia, começa com a mesma entrada, peixe pela barra baixa, quipe parada de mãos, oitava parada com meia volta, uma pirueta, ah, bonito, um Jäger esticado, uma boa largada e retomada, e aí um Kachov vindo do giro de sola também, outra largada e retomada belíssima, e muito boa passagem para a barra alta, ela fez os exercícios de voo com muita altura, e sai também.